Olá amados, boa tarde! Sejam todos bem-vindos, que estão entrando agora no canal do Grupo de Rick, que é esse canal maravilhoso, onde vamos trocar informações, falar sobre um pouco desse tema maravilhoso que é a raiva, né? Olá Celie, Vick, boa tarde! Sejam todos bem-vindos, que estão entrando agora, peço que se apresente, falo quem está aí, de onde vocês são... Olá, Sara Francisco, boa tarde, tudo bem? Vocês querem hoje, nessa transmissão, limpar um pouco a raiva de uma situação específica que você lembra do seu passado? É sobre isso que eu vou falar hoje e aplicar uma técnica nova que eu tenho experimentado para acabar limpando sentimentos negativos. Então, se você quer participar disso, eu já peço que você compartilhe essa transmissão para que novas pessoas possam também sofrer um pouco dessa informação, dessa técnica, que é muito interessante. Olá, Valentina Martins, seja bem-vinda de Portugal, Eliana Tiveron, tudo bem, amados? O som está tudo bem, pessoal? Eu estou fazendo agora as transmissões através do som porque eu tenho percebido que a velocidade, a transmissão fica com mais qualidade e as pessoas acabam absorvendo mais, porque eu não estava travando muito quando eu utilizo o vídeo, tá bom? Boa tarde, Sônia! Sônia, nome de minha mãe, legal! Cláudia Valença, Francisca, Angélica Silva, boa noite! Boa noite já? Não, aqui está boa tarde ainda, mas para você pode ser boa noite também, não tem problema, tá bom? E aí, amados? Francisca, Eliana, Valentina, vamos compartilhar, pessoal, está ótimo o som, né? Sônia Bersoni, que bom! Isso é ótimo! Então, amados, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Muitas pessoas podem achar um pouco absurdo, né? Mas vocês sabiam que as emoções são todas boas e que não existem emoções negativas? Pois é, Gabriel! Nossa, eu já vi tanto artigo seu, Gabriel, como falar como remover energias negativas, como remover emoções negativas. Mas ela está me dizendo que não existem emoções negativas. A princípio, não, tá? Por quê? Por que eu digo isso? Simples, todas as emoções, seja ela negativa ou seja ela positiva, ela tem uma intenção positiva. A raiva, por exemplo, ela, dependendo do contexto, ela tem a intenção positiva de proteger o valor que você tem, né? A gente só fica com raiva quando alguém fere um dos nossos valores, seja familiar, seja financeiro, seja a nossa saúde, seja qualquer coisa. Então, a raiva é benéfica em algumas situações. Mas existem situações que a gente tem que lidar com essas emoções de modo em que não continuamos, não continuemos com essa emoção o tempo todo. Então, ela tem que sair um pouco de cena. Então, é preciso limpá-las. E como que eu faço isso atualmente? Eu quero fazer isso na prática com vocês, tá? Então, eu vou dar um tempinho até vocês compartilharem mais, para que outras pessoas possam também participar disso. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pedir que vocês lembrem-se de um momento específico na sua vida em que você sentiu raiva. Então, já vai pensando nesse momento aí que você sentiu raiva. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma raiva grande. Provavelmente, todo mundo aqui já passou por uma raiva, né? É impossível a pessoa falar que não sentiu raiva, porque sabemos hoje que nós todos, até os sete anos de idade, já vivenciamos todas as emoções possíveis, tá? Seja raiva, nojo, tristeza, alegria, né? E outras mais. Enfim, então, eu peço que nesse momento, você lembre de um momento da sua vida, um momento específico, um evento em que você se sentiu raiva. Pode ser raiva de si mesmo, pode ser raiva de outras pessoas. Tudo bem? Lembre-se aí um pouco. Conseguiram lembrar? Fala aí, eu consegui lembrar de um momento. Vamos trabalhar, a princípio, esse evento, né? Depois vocês vão entender como é que vocês podem fazer isso para outros eventos. Cadê os comentários, pessoal, falando? Conseguiu? Bacana, estamos aqui com 30 pessoas. 31. Bacana. Show de bola. Aceito? O que você aceita? Não estou pedindo para aceitar, não. Eu estou pedindo para você lembrar. Conseguiu lembrar, né? Que bom. Lembrou, né? Agora eu peço que você, nesse momento, avalie esse sentimento, essa raiva que você sentiu e dá uma nota para esse sentimento. Onde zero, você não sente nada de raiva. Onde dez, você sente muita raiva. Raiva extrema. Qual nota você daria para esse sentimento, por essa raiva? Fala para mim qual nota você daria para esse sentimento de raiva que você lembrou que é um momento específico. Dê uma nota onde zero não é nenhuma raiva e dez é raiva extrema. Sobre esse evento específico, dez. Quando acontecer, a nota você dá sobre o que você sente a respeito dessa raiva agora. Você lembrando dela agora. Dez, né? Cinco, oito. Beleza. Perfeito. Ótimo. Muita raiva? É dez, isso? Tudo bem. O pessoal está dando as notas. Perfeito. Ok. Perfeito. A minha pergunta é, você quer zerar essa nota? Você quer jogar essa nota com zero? Vai ser útil para você zerar essa nota com o reiki? Você quer limpar esse sentimento desse evento específico? Se você quer, fala o que quer. Dois. Você quer, então, zerar essa nota? Uhum. Limpar praticamente esse sentimento? Limpar praticamente esse sentimento? Sim? Então fale, por favor. Ou, por favor. Ok, mais alguém quer? Perfeito, quem não quer não tem problema, às vezes a pessoa tem esse sentimento e esse sentimento pode ser útil para ela no momento, então não necessariamente é obrigado a limpar, se esse sentimento faz sentido para você, tá bom, mas se vocês querem limpar essa raiva, zerar totalmente, eu peço que vocês permitam isso, para que a gente possa estar aplicando a técnica, tudo bem, então vocês estão prontos para isso? Perfeito, então vamos lá, inicialmente eu peço que vocês fiquem receptivos, que você esteja num lugar tranquilo, como aonde você mesmo estiver nesse momento e que não seja incomodado por um momento, eu peço também que você nesse momento feche os seus olhos e começa a respirar conscientemente, retém o ar, segura, solte pela boca por uns momentos, tudo bem? Respire, retém o ar e solte o ar. Durante esse processo eu peço que você lembre desse momento em que você sentiu essa raiva novamente, com os olhos fechados, estando lá vivenciando enquanto você recebe o reiki, tudo bem, vamos nessa então, entrega à tona essa emoção, daikomyo, 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 para que essa emoção seja limpa, até zerar. Eu, Gabriel, resistem, mestre de reiki, direciona essa energia para limpar, transmutar esse sentimento de raiva. Eu, Gabriel, resistem, mestre de reiki, direciona essa energia para todos que estão aqui assistindo essa transmissão, para que elimine esse sentimento de raiva, para que limpe e transmute. Eu, Gabriel, resistem, mestre de reiki, direciona essa energia para todos que estão aqui assistindo essa transmissão, para que limpe esse sentimento de raiva. Shokurei, shokurei, shokurei. Fique receptivo enquanto pensa nesse evento específico onde você sentiu raiva e respire. Respire, shokurei, 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 shokure Deixa a Nijaique fluir e agir nesse sentimento de raiva. Isso. Já é suficiente. Agora volta a sua consciência para si mesmo. Volta a sua consciência para o seu corpo. Respire normalmente e se desejar para os seus olhos. Isso. Muito bem. Muito bem. A gente pode trabalhar o Reiki de duas formas. Conscientemente e inconscientemente. O Reiki é inteligente e muitas vezes acaba limpando os bloqueios energéticos que muitas vezes não entendemos, não sabemos. Mas se você fizer um trabalho específico, que nem fizemos, um evento específico, funciona muito, muito melhor. Agora eu quero saber de você que participou. Relembrando desse momento novamente. Que sentimento você sente agora? Qual nota você dá para si mesmo agora? Qual nota você dá após essa técnica? O que você está sentindo? O que você está sentindo? Zerou a nota? Fala para mim, você que está participando. Não, amado. Estou perguntando a nota da raiva. Qual nota você dá para a raiva agora? O que você estava sentindo? Muitas pessoas estavam com nota 10. Muita paz. 9, tranquila, 0. Está meio confuso aqui, né? Então, pessoal, eu quero saber qual nota você dá para a raiva do momento específico. 1, beleza. Simone 0, Simone 1, Eris mais 0. Deu sono? É normal. Lélio de Carvalho, Nagano. Nota 10 para a raiva ainda? Não mudou? Não percebeu mudanças? Ou você está dando outra nota? 0, 0. Quem está entrando agora, eu recomendo assistir depois. Tá bom? Nota 0. Vejo que muitas pessoas zerou a raiva, né? Isso é útil para você? Gostou? Você vê como que a gente pode eliminar qualquer... Limpar, né? Qualquer sentimento negativo rápido. Né? Zero aí. Yuki 0, 0. Isso. Que maravilha, né? Podemos fazer isso com outros sentimentos? A pessoa que não zerou totalmente, pergunte para esse sentimento, né? Que você sentiu. Se há uma intenção positiva nele, para que ele continue mantendo. Ou simplesmente, existe outro sentimento para ser trabalhado, além da raiva. Né? Às vezes a pessoa está com raiva, mas também criou uma tristeza. Então é algo que você tem que trabalhar também, separadamente. São como se fossem os pilares, né? Se você derrubar um pilar, pode ser que o problema ainda fique em pé. Agora, se você remover os dois pilares, o problema pode cair, pode desaparecer. Muitas pessoas acabam esquecendo um pouco da cena, como se tivesse criado um leve apagão. Então, é esse o resultado. Gostou? O que você achou dessa rápida técnica? Compartilhe. Compartilhe com seus amigos, Rekianos também. Essa técnica é bem simples. Qualquer Rekianos de nível 2 pode estar fazendo. Até Rekianos de nível 1 também pode estar fazendo. Mas aí o processo é diferente. O Rekianos de nível 2 pode direcionar a energia para esse momento específico. Já o Rekianos de nível 2, ele tem que identificar primeiramente aonde no corpo dele essa emoção está instalada. Então, além de você avaliar qual é a nota que você dá para essa emoção, você pergunte também em que parte está localizada essa emoção no seu corpo. E você com o Rekianos de nível 1, você pode colocar sua mão nessa parte e harmonizar com o Rekianos. E depois que você terminar a aplicação, perguntar qual nota você dá. Faz sentido? O que vocês acharam? Com certeza, Edson Nassio. Limpeza interiores, alivinha a alma. Sem sombra de dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de compartilhar uma informação? Fique à vontade. Bom demais. Que bom. E podemos fazer muito mais profundo sobre isso. Identificar traumas mais específicos. Desde quando a gente criança. E a gente vai limpando esses sentimentos do passado. Isso acaba influenciando o nosso presente, o nosso futuro. E acabamos vivendo uma vida plena. Com sentimentos puros. Amorosos. Quem esteve aqui pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Quem está recebendo isso? Maravilhoso. Maravilhoso. Thank you. Edson Nassio. Gratidão. Que bom. Eurismar, Kriyama. Primeira vez sua. Seja bem-vinda. Todos que estão aqui nesse momento são reikianos? Fala se são reikianos. Se praticam reiki. Ou se ainda não é reikiano. Ou se ainda não é reikiano e deseja praticar o reiki. Depressão. Luciana, Catarina. O reiki ajuda muito, muito, muito. Tá? Quem é reikiano acima do nível 2 pode utilizar os outros símbolos, tá? Se você utilizar o Karuna também, se você for iniciado em Karuna, também vai trazer um resultado maravilhoso e mais profundo. Joyce, se você ainda ouviu o que foi feito, né? Peço que depois você escuta. Que vai ser muito importante. Tá bom? Iniciante. Reikiano praticante. Sua nível 1. Legal. Muito bom. Legal. Nível 1. Perfeito. Então, como eu falei, quem é nível 1, né? Tem que fazer o processo de alta aplicação na parte que você determinar. Estava baixo o som? Com certeza, Epsomast. Com certeza. Tem que estar bem. A pessoa tem que estar bem. Já começa com suas perguntas, né? É porque eu tô ao vivo ainda, tá, Joyce? Depois que eu encerrar, você vai poder ouvir, né? O meu começo. Sem problema. Sem preocupação. Alguém aqui que participou e zerou a raiva ou a raiva ficou comum percebeu que teve outro sentimento além da raiva? Alguém percebeu outro sentimento além da raiva? Que a gente já aproveita e já limpa também. Quem chegou agora também se desejar participar de novo participar de novo não se desejar participar agora vai ter oportunidade de novo. sim, angústia, né? Beleza. Então, se você percebeu outro sentimento dessa mesma situação específica vamos trabalhar com ele também? Mágoa, né? Perfeito. Então, eu peço que vocês novamente fechem os olhos e traga essa emoção atona lembrando dessa situação específica. Uma situação que te trouxe raiva ou que te trouxe angústia tristeza mágoa ou a emoção secundária que você sentiu se você participou da primeira limpeza. Incerteza também serve. Então, eu quero que você traga todas essas emoções esses sentimentos atona nesse momento para que a gente possa fazer limpeza. Vamos lá? todo mundo pronto? Mas, antes disso eu peço que você dê a nota para esse sentimento que você está sentindo esse sentimento negativo. Zero está sentindo nada dez você está sentindo muito forte. Dê o sentimento dê a nota para esse sentimento agônico. Vamos limpar isso também? Vamos? vamos mensurar. Eu peço para dar nota para que a gente mensure para a gente identificar abaixou muito abaixou pouco oito oito três pouquinha coisa injustiça raiva então pode ser exatamente vamos limpar a raiva cinco seis vejo que da gente ter limpado a raiva diminuiu bastante você ver que as notas já estão bem baixinhas seis dois fácil limpar essa dois oito maravilha oito então vamos lá vocês querem zerar essa nota você quer zerar essa nota dor está sentindo dor beleza não tem problema fala se vocês querem limpar essa nota tristeza isso sim perfeito ok então vamos mais uma chance de a gente fazer mais uma limpeza então vamos lá peço que nesse momento você feche os seus olhos respire conscientemente retém o ar por alguns segundos e solte pela boca respire retém o ar por alguns segundos e solte pela boca traga para sua mente consciente esse momento específico que você sentiu raiva angústia tristeza ou qualquer outro sentimento que não está te deixando bem agora esse sentimento que você deu a nota isso perfeito muito bem fique receptivo nesse momento para receber um pouco dessa energia para que limpemos de vez esse sentimento negativo direcione-se a energia para limpar todos todos esses sentimentos de todos que estão aqui assistindo essa transmissão neste momento ou que irão ouvir futuramente e o Gabriel Resistém Mestre de Reiki direcione-se a energia para limpar todas as emoções e os sentimentos de todas as pessoas que estão aqui ou que irão assistir futuramente Shokurei 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 deixa a energia fluir por um momento enquanto você pensa nesse momento específico que te trouxe sentimentos de raiva angústia tristeza depressão medo ou qualquer outro sentimento Ornão Segura ... ou 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 l Muito bem, o suficiente. Podemos voltar a nossa consciência ao nosso corpo, mexer os pés, as nossas mãos, abrir os nossos olhos, respirar novamente. Agora eu peço, meus amados, que você lembre desse sentimento novamente, desse evento específico e coloque o sentimento que você sente agora e também o sentimento que você sentir e a nota que você dá para esse sentimento agora, esse sentimento que você escolheu. Coloque o que você sente agora, se esse mudou o sentimento, bota o sentimento antigo e anota que está agora esse sentimento. Comente! Mudou para alegria? Que bom! Maravilha! Grata! Ótimo! Cada um volta no seu devido tempo. Perdão, gratidão... Arrotou? Pois é, sabe quando as pessoas engolem as emoções, né? Faz uma digestão mesmo. E, às vezes, essa limpeza causa uma limpeza. Neve 10, abriu muita boca. Perfeito! Angústia zerou. Sentimento em paz. Raiva mudou para tranquilidade. Gratidão. Gente, e essa mudança, assim, específica que a gente fez, não é para agora só não, tá? Ela dura, é duradoura mesmo para sempre. Então, toda vez que você lembrar dessa emoção, vai ter... Mudou completamente a estrutura energética. Mudou a emoção. Tá? Para muitas pessoas podem zerar, para outras não zerou ainda. Porque não é... Existem muito mais coisas envolvidas para alguns casos. E é preciso investigar. Aí, nesse caso, precisa de um terapeuta, né? Fazer a terapia. Investigar cada caso do passado. Fazer uma limpeza. E isso vai influenciando no presente. Tá? Isso vai influenciando no presente. A gente tem que buscar informações mais específicas de situações, né? Que causou isso. Então, por isso que o reiki é uma ferramenta incrível para quem vai trabalhar com terapia também. Só que muitas pessoas, muitos mestres de reiki não ensinam que o reiki pode ser trabalhado especificamente. Só ensina as posições, aplica reiki e tudo fica bem. Vai melhorar? Melhora superficialmente. Mas, e os casos específicos? Entende por que muitas vezes você ainda não desbloqueou uma área de sua vida. E você tem a oportunidade, a partir de hoje, de fazer isso. De limpar as coisas que estão te bloqueando. Seja no lado profissional, pessoal, desenvolvimento profissional, né? Financeiro. A raiva passou, mudou para a angústia, né? Angústia é o que? Uma tristeza, Ramona. Uma tristeza. Pode trabalhar com isso também. Se você for reikiando de nível 2, direciona essa energia para essa tristeza desse momento específico. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, dessa transmissão de hoje. E se você quer se aprofundar mais no reiki, conhecer mais sobre técnicas do reiki, se quiserem, entre em contato comigo. Eu estarei mostrando como você pode aprender mais. Eu estou com a nova proposta de fazer com o reiki de modo mais específico. Tá? Então quem precisar de ajuda, se você ver que alguém está precisando de ajuda, entre em contato comigo também, que eu estou disposto a ajudá-lo. Tá bom? E eu espero que tudo fique bem. Alguém tem mais uma pergunta? Gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Lembrando que eu estou com as inscrições do curso de reiki nível 1 aberta e também para o curso de reiki nível 2. Quem tiver interesse, me procure aí no inbox. Tá? Ou deixe um comentário que eu estarei conversando com você pessoalmente para que a gente possa estar fazendo esse curso. Eu quero fazer a terapia e me passo em contato de alguém que aplique. Ô Ana, eu aplico. Tá bom? Se você quiser, a gente pode marcar e a gente vai investigar o que pode ser feito para que você tenha um resultado melhor. Tudo bem? Erismar, crema, gostaria de saber sobre o curso. Ok, Erismar. Qual curso você gostaria de estar fazendo nível 1? Ou seja reikiana? Ou reikiano? O símbolo só faz no início ou no final não precisa. Os símbolos, Lélia, você pode usar antes, né? Quando você vai direcionar a energia e durante você não precisa utilizar não. Mas se você quiser adicionar outros símbolos depois, pode adicionar normalmente nível 1, tá? Beleza, Erismar. Me chama no inbox que eu vou te falar como funciona o curso de reiki nível 1. Tudo bem? Quem mais tiver interesse pode me falar que ainda estou com as inscrições abertas. Gratidão. O símbolo só faz no início. Ok. Grata sempre, Fernanda. Eu que sou grato, querida. Perfeito. Sim, sim. Com certeza. Ajuda para qualquer coisa essa técnica, tá? Eu falo que essa é de umas técnicas mais poderosas. Por quê? Porque você vai trabalhar algo específico. Não é algo geral. Muitas pessoas falam que o reiki é eficiente, né? Para um caso que você não conhece. Mas se você conhece a situação, o que causou o problema que você tem hoje, é muito mais eficiente. Luiz Gonçalves. Hoje eu ouvi 3 vídeos e senti meio nervoso. Luiz Gonçalves, vamos conversar depois, tá bom? Me chama no inbox aí da fanpage aí, que a gente vai ver o que podemos fazer. Nara, Vieira, boa tarde. Eu quero nível 2 assim. Marilene, também podemos conversar. Eu só não estou com o concurso de nível 3A ainda disponível, tá, pessoal? Então, o nível 1 e o nível 2 já está com inscrições abertas. Quem tiver interesse, só me procura aí, que eu vou conversar com você pessoalmente. Então é isso, amados. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer um artigo específico sobre essa técnica, tá? Em breve eu estarei colocando lá no site, o www.grupodereik.com, que eu vou compartilhar com todos vocês também. Vocês que seguem aí na nossa fanpage, tá? Cláudia Caetano, como receber reiki? Cláudia, receber o reiki você precisa que alguém te envie a reiki ou que você possa estar recebendo assim pessoalmente por uma pessoa, tá? Você pode receber a distância? Pode. Você pode receber pessoalmente? Pode também, não tem nenhum problema. O reiki ajuda muito, mas muito mesmo, tá? Para que você melhore em todos os aspectos. Cláudia Valença, você cobra o nível 2? Sim Cláudia, eu cobro um valor simbólico, tá? Para quem já tem o nível 1, né? O valor é de R$ 99,00, tá? Então, é um valor simbólico, né? Para poder ajudar também, né? A manter o grupo de reiki. Infelizmente, eu ainda não tenho condições ainda de deixar os custos de reiki gratuito, tá? Porque eu tenho um custo, né? Enfim, mas quando a gente trabalha honestamente, né? Tudo flui bem. Pode ficar tranquilo. Como receber reiki a distância? Marie, se você quiser, né? Tem duas possibilidades que eu estou fazendo aqui no grupo. É a caixa de reiki, né? A distância onde eu envio o reiki diariamente. Ou, se você quiser, a gente pode fazer uma terapia, se for algo mais específico que você deseja trabalhar. Tá bom? Então, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar também, tá? Na fanpage aí, ou então no WhatsApp também, no número 027 99444193. Tá? Quem quiser conversar, né? Pode me procurar nesse número aí. Tá bom? Para quem é de Portugal, coloca o número mais 55, tá? Que é o dedo do país. Então, amados, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero muito, mas muito mesmo que você tenha gostado e que essa ferramenta tenha feito muito efeito em você. Eu desejo a todos muita paz e muita luz. Namastê.